Música Fala galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo divulgando servidores para vocês Hoje eu sou esse aqui, eu sou uma capa, o meu nome também é bem aleatório Não, eu não sou essa capa, inclusive o cara acabou de sair Eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui, eu tô com disfarce de madeira, olha só Por isso que vocês não estão me vendo, eu tô com disfarce de madeira Não, a minha skin é totalmente invisível, por isso que vocês não estão vendo Na verdade não é a minha skin, tá? Eu coloquei o Steve para ficar invisível Então todo mundo que vem com skin de Steve aqui no servidor vai ficar invisível Tipo, isso aqui é Alex, isso aí não vai ficar, né? Mas o Steve fica invisível Aqui eu acho que eu tô de F5, olha aqui, tá tudo preto Deixa eu ver, aqui é F5, tá, aqui é visão normal, não dá nem pra ver a minha mãozinha porque eu tô invisível Aqui é de frente ou de costas? Nossa, eu não sei Pera, assim eu tô andando pra frente, tá, aqui é de costas, eu tô andando de costas assim Aqui é a visão de frente minha, não dá pra saber, pera, deixa eu, eu tinha uma ideia Aqui tem um foguinho, olha só, aí, agora dá pra me ver Olha aqui, eu sou esse foguinho flutuante Olha só que da hora que eu sou, deixa eu mudar a câmera Aqui, assim, olha, olha só que legal Ah, já acabou, vou pegar de novo Aí, olha que beleza Sou o foguinho voante aqui Aqui é o servidor Gamers Network, olha só Tem aqui os carinha, eu sou esse nome bem aleatório ali O S5H4, S4 Parece KVIP, mas não é, então não adianta Não é nenhum spoiler, tipo, pra você vir aqui e ganhar uma KVIP É aleatório mesmo, porque alguém já registrou minha conta Aí eu peguei essa conta aqui, com nome qualquer Esse servidor tem o modo full PVP e o Factious Cara, eu vou começar pelo Factious, porque tem o número da sorte ali Vamos aqui Eu vou mostrar os dois, mas vai ser bem rapidinho Porque quando é dois servidores, não dá pra ficar mostrando tudo Aqui, olha só, tem Gladiador Aqui, nossa, velho, olha eu com a espadinha na mão Caraca, que louco, não é pote de invisibilidade que você fica meio invisível, tá ligado? É totalmente invisível Olha aqui o outro Steve com a armadura Muito louco Deixa eu ver aqui o que que tem, olha só Livrinho, o que que é isso? Nossa, até ruim de comprar esse negócio Aqui tem XP, vamos dar uma olhadinha nesse livro Comandos básicos Barra jogar, pra ir pro mundo de facções Barra minerar, barra kit, barra encantar, barra F comando, barra youtuber Essa aí eu vou querer ver, pra ver se eu se encaixo Barra pay, barra report Tá, vamos começar aqui com barra youtube, então Pra mim ver aqui, youtuber Precisa de dois cada inscrito Vixi, é fácil Eu consigo aqui de boa Youtube mirim, precisa menos ainda O que que é isso aqui? Ferreiro Vamos ver Tem, reparar armadura Reparar apenas que tá na mão Ah tá, você escolhe aqui Cada um tem o seu custo E eu acho que eu vou jogar sem F5 Tá me dando dor de cabeça isso Espera, vamos jogar assim Melhor, né? Olha aqui o livro Vou fazer abóbora voando, olha só que louco Tá, vamos ver o que que tem pra cá Aqui tem o voto, olha só Você vota Aí você pega aqui Ganha alguma coisa Clica no pé esquerdo E você vê o que que pode vir Olha só, pode vir tudo isso Imagina, o cara vai lá, vota e ganha uns biscoitos Tá, mas pode vir umas coisas bem boas Com o direito você usa aqui Mas tem que votar Eu tô com preguiça agora Aí aqui a gente tem a lojinha Olha só, tem os minérios Tem os itens Tem os spawners aqui Tem tudo As plantação E tem pacanhão Tá completinho Mas eu não quero ficar enrolando demais Vamos dar uma olhadinha nas warps O que que a gente tem de warps aqui Tem warps, VIP, área Área, arena Tem staff, loja, saída Que é pra você sair do mundo Encantar, glad E votebox Que é exatamente aqui onde eu tô O que que é esse negócio aqui Agora eu fiquei curioso Aqui é staff do servidor Tá, aqui são os staff Olha só Um monte de staff aqui Vamos ver o que mais que a gente tem Vou pegar uma warps só Não vou mostrar tudo Vou pegar aqui Warps VIP Pra não poder ir Arena Vamos batalhar invisível Será que eu consigo matar algum Steve invisível Isso se tiver alguém Mas pior que se tiver eu não vou ver Tem que ver pelo Nick Vixe velho Não tem ninguém em arena não Tem uns pouquinho online aqui no servidor Porque eu tô gravando de manhã Então é provável que eu não vou encontrar ninguém Steve igual eu Pra tirar o pvpzinho Estão mandando eu votar Eu não vou votar não Eu sou um bot Eu tô aqui só pra derrubar o servidor Vamos ver Já que ele tá pedindo Eu vou votar Vai Não Pera Como que eu vou digitar meu nome lá Pra votar agora Eu acho que eu vou ter que copiar aqui Senão vai ir aqui pro outro cara Porque imagina acertar esse nome certinho Lá na hora de votar Tá bom Vamos votar lá Belezinha Votei Olha aqui Votei aqui Aqui o cara votou Ganhei uma chave Eu votei e ganhei uma chave também Vamos ver Olha só a chavezinha aqui Vamos abrir aqui Por que que ele quer que eu vote? Será que ele quer roubar meus itens? Eu não sei Alguma coisa tem Véi Vamos ver aqui Opa Creeper e espadinha Legal Ó Já que você fez eu votar Toma um Creeper pra você Agora vamos lá na warp saída Vamos O cara ganhou madeira e pote Esse aí não foi tão sortudo igual eu Vamos pegar aqui ó Warp saída E vamos lá Já que ninguém vai vir pvp comigo Vamos pvp com esses Creeper aqui então Vai A skin do Creeper também É trocada na minha skin É bem da hora Então é assim ó X1 contra Creeper Eu só posso usar Não Espada deve ser muito OP Eu só posso usar o mapa Contra o Creeper então Esse aqui também não posso usar não Vai ser o Creeper Contra o mapa Quem que ganha Tá aqui o Creeper Tá aqui não dá Tem que ir mais longe Tá aqui Já começam as construções Aqui ó Aqui já vai dar pra construir Quem será que vai ganhar O Creeper Ou o cara invisível com o mapa Vamos ver agora Vou pegar um lugar retinho aqui né Se não se eu cair no buraco Eu tenho certeza que eu já morri Tem que ir batendo Afastando E tá aqui o Creeper A skin do Creeper também é ditada Ô louco Ele tá vindo pra cima de mim Não, não Sai, sai Sai fora Sai fora Creeper Boa Toma outra passada Não deixa explodir Não deixa explodir Não deixa explodir Se ele explodir eu perdi Vai, vai, vai Opa Não Ui, foi por pouco agora Vai, não explode Aí Dá um hit, afasta Dá outro hit, afasta Essa carinha do Creeper Vai, na moral Quem pensa Aí, matei Quem vê pensa que ele é bonzinho Matei o Creeper aqui Agora Vamos com a espadinha Agora eu já matei um aqui Vamos apelar hein Agora eu vou ter que pegar e matar ele Não pode fugir Agora a tática é essa Foi pra cima Tem que matar Não pode fugir Vamos ver quem que ganha Vem Creeper Vem Creeper Vem, 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 vem Não deu Não foi dessa vez Quase que ele me matou ainda Tá, mas beleza Aqui se você dá um F-mapa Você já pode ver as claims dos caras Ver umas bases pra invadir Mas eu não quero ficar enrolando demais Então vamos lá no lobby Vamos entrar aqui no full PVP agora Esse aqui tem mais gente online Olha só Tem 26 O dobro do que tinha lá no factions Aqui, olha só Dá uma orainha Esse pau Tem lá um balão Tem aqui umas decoração bem louca Aqui tem Eu achei que ia ter um portal Aqui não é Esquece O que a gente tem pra cá Olha só Tem invisível aqui Ainda vamos jogar em F-5 E vamos pegar um kit aqui Só pra ficar bem louco Kit PVP Único que tem Aqui, olha Eu vou pôr só um elmo Não, fica muito estranho, né Eu vou pôr só uma bota E tirar o elmo Aí Olha só que legal Beleza Vamos andando aqui Aqui pra cá Cara, era pra ser portal Eu imagino pra cada lado Mas não tem nada Acho que a gente vai ter que ir com o ar Não, aqui tem alguma coisa Aqui tá aberto Olha essas bota Olha isso, véi Tá, vamos aqui Vamos aqui Vamos ver o que a gente tem pra cá Opa, HG é isso? HG aqui Não, deve ser O que que tá escrito lá O que tá escrito aqui? Luto Ué Será que o fundador do servidor morreu? Eu realmente não sei Mas deve ser alguma coisa assim Música Música E aí E aí E aí Que pena né Mas bonita a homenagem que fizeram aqui pra ele Aqui o que a gente tem pra cá Tem aqui Vou tirar F5 Vamos ver aqui o que tem Aqui é É staff do servidor É, aqui é staff do servidor Pra cá tem ajudando Nossa tem muita gente no staff do servidor Na moral Aqui o que que tem Opa, passagem secreta, achei Não, não é Aqui o que que tem pra cá, vamos ver Aqui é onde eu vim né, tá Só staff aqui Vamos ver as warps então Opa, tem muita warpa aqui Nossa, padaria Vamos ver aqui Não é todo servidor que tem warpa padaria não É só pra você comprar As comidas mesmo Tá, legal Próximo warpa ajuda Caso você viu meu vídeo Ainda tem alguma dúvida Vem aqui no warpa ajuda Olha só Ele mostra tudo que você pode fazer aqui O que é permitido O que que não é As regras Aqui é O que que dá ban Quanto que dá de ban Se é mute Se é permanente Se é ban temporário Aqui Aqui tem os livros Explicando cada coisa Olha só Para sair de um clã Compre o livro aqui Eu vou ver Aqui ó Barra clã e zing Olha só por outra placa né Mas o cara é frescurento Para criar um plot Você compra esse livro E vê aqui Olha só Ele explica tudo para você Da hora velho Tá tudo explicado aqui Caso não tenha ficado Muito claro no meu vídeo Se você quiser comprar um monte aqui Fica dropando aqui ó Para alagar o servidor Não, brincadeira Não precisa fazer isso Deixa eu pegar o meu peitoral E agora outra warpa aqui É a warpa loja Isso aqui é essencial Todo servidor tem Aqui ó Tem poção Tem plantação Item de decoração Para o teu plot Headstone Essa parte aqui é a melhor que tem Aqui tem blocos E tudo mais Aqui a gente tem texturas Prisão Longe edit Ah legal Servidor full pvp com itens editado Descobri agora Aqui ó Tem p8 P7 P9 Aqui Tem a caixa de voto aqui também Olha só Você pode ganhar essas coisinhas Tem aqui o que mais Tem mob spawn Aqui você venda os drops dos spawners Picareta com toque suave Aqui você compra os spawners Aqui o... Não, não compra aqui não Você compra no barra shop Barra shop Aqui spawner Ah, só compra com coins Então Eu acho que não é só com coins Aqui você compra tipo com cash Dinheiro de verdade Tá ligado Mas acho que deve ter algum lugar aqui Que você compra com money do servidor também Mas é uma opção comprar com cash Eu só não vou achar nessa loja gigante Mas quem vem jogar aqui descobre Aí a gente tem aqui Eu queria ver uma warp da arena Pra eu ir brigar um pouquinho Mina pvp Aqui deve ter gente Opa, olha se não tem Tem uns minérios bem bacana aqui Eu queria ver se tem algum Steve aqui Pra gente matar Tem esse aqui Só que ele ta com um diamante Eita, deu um hit nele Vixi, agora ele vai ficar nervoso comigo Olha lá, tem um cara minerando lá em cima Espertinho O cara é um Steve também Eu vou pegar ele lá Mas eu tô sem picareta Nossa, leva dano Caraca Vai, vamos pegar ele aqui Só que eu tô sem picareta Esse é o detalhe E agora? Olha o minerando aqui em cima E eu não acho nenhuma escadinha pra subir Aonde que eu subo Caraca, eu nunca mais vou subir Aqui o cara invisível Olha só esse Só dá pra ver o nick É assim Que eu tô Na verdade pros outros Tá normal Só pra mim que tá assim Deixa eu ver uma picareta de graça Não tem Só tem esse aqui Não posso Ixi, não vai dar não Vamos pegar esse carinha aqui Ah, vazou Tá, e agora? Eu vou Pelo parkour Opa, aqui embaixo, cara Mata, 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 mata 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 Nossa, o cara laga Tá lá na frente Vem aqui Corre não Ah, véi Vamos sair daqui Vamos procurar uma areia de verdade Aqui FPS Vamos ver se Opa, tem gente aqui pra brigar Tem Bastante carinha Inclusive Eu vou pegar aquele lá Que tá do meu nível Kit PVP Vem, kit PVP Vem, 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 vem Ah, vai ser tão fácil assim Serião Serião que vai ser tão fácil assim Ixi, ele tem cap Ele tem cap Pega o cara invisível Pega o cara invisível Matei o cara invisível Eu não tenho cap Lascou Lascou Nossa, vai demorar pra pegar o kit de novo Esquece Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu tô de F5 de novo, tá? Só que vocês não tão me vendo E só pra avisar o IP vai tá aí na descrição É só você copiar e colar Caso queira vir jogar aqui no servidor Full PVP ou Factors Hoje foi dia de apresentar pra vocês A Gamers PVP Network, né? Porque tem dois servidores Então é uma network Espero que você tenha gostado do vídeo Versão do servidor é 1.8 Pode vir pirata original Esse nick aqui é pirata, obviamente, né? Quem que vai vir com um nick assim original? Então pode vir em todo mundo Versão 1.8 mais E obrigado por assistir o vídeo até o final Não esqueça seu like Valeu, falou nois Tchau